Bom, filhão, nós estamos sempre postando vagas de emprego aqui. A missão do Canadá Brasil é ensinar as pessoas que nos acompanham como sair do zero e chegar até a job offer. Foi esse o processo que eu utilizei para chegar no Canadá aos 44 anos, sem curso superior, sem inglês avançado, tendo apenas o segundo grau e tendo uma profissão que o Canadá realmente estava precisando. E a nossa missão, mais uma vez, é continuar mostrando para vocês as possibilidades para conseguir chegar nas terras geladas. E antes de começar mais um vídeo com novas vagas de trabalho, quero falar para você e ler esse direct que eu recebi ontem. Eu vou deixar aqui do lado da tela para você acompanhar. Recebi ontem 5 horas e 23 minutos da tarde, tá? Fala o seguinte, ó. Oi, filhão, tudo jóia, amigão? Falei com você pelo YouTube agora há pouco. Então, eu consegui a job offer pela Irving. Vou morar em Truro, Nova Scotia. Fiz entrevista com eles e me deram um contrato de trabalho. Sou carreteiro aqui em Curitiba. Sou dono do meu caminhão, mas vou trabalhar de empregado para eles. Então, rapaz, eu consegui a job offer sem ainda ter o ECA e o IELTS, só com o meu resumir, através da PI Brasil. Conheci o Rafael Menezes, a Super Gente Fina e a Elaine também. Mas tudo começou através dos seus vídeos. Eu e minha esposa começamos vendo os seus vídeos e, através de você, consegui chegar até eles. Esses dias, meu amigo Cristiano de Contagem esteve com você num encontro em Belo Horizonte. E nós estamos no mesmo processo. Se Deus quiser, vamos juntos. E vai ser um prazer enorme te conhecer e te dar um abraço, meu amigo. Daí te conto mais detalhes. Espero te conhecer e a gente comer um churrasco juntos lá no Canadá. Agradeço a Deus, primeiramente, e segundo a você, de eu ter conseguido essa oportunidade. Eu estou compartilhando essa mensagem com você para vocês verem que isso é real, que as coisas estão acontecendo. Mais de 340 pessoas enviaram um direct falando para mim subir a música que a job offer estava na mão. Então, preste bastante atenção, porque o evento que vai acontecer aqui no Brasil pode ser a sua chance de conseguir chegar no Canadá. E eu espero de coração que a hora que a sua job offer chegar, você lembre do filhão aqui. Chame no direct para a gente subir a música para você, para celebrarmos a sua conquista. Então, acompanhe comigo. E, filhão, é o seguinte, deixar um recadinho para você que está planejando ir ao Canadá, visitar um parente, trabalhar, estudar. A MKD Viagens é a agência oficial do Canadá Brasil. Eles que cuidam das nossas viagens. E eles cuidam da sua viagem do início até a chegada no destino final. Eles fazem o seu check-in, eles te auxiliam no despacho com os pets. A gente sabe que os bicholetos fazem parte da família e não podem ficar para trás. Eles te dão toda a assistência nesse processo da sua viagem. Eles já embarcaram mais de 1.500 famílias lá para as terras geladas. Eles podem cuidar da sua viagem também. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar, fazer a sua cotação. Utilize o cupom FALAFILHÃO para você conseguir um preço ainda mais especial. É só clicar aqui, fazer a sua cotação, comprar a sua passagem e vejo você lá no aeroporto. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, canal criado para ensinar os caminhos que te levam ao Canadá. Estou muito feliz de já começar o vídeo com uma mensagem dessa aí para te dar uma energia, te dar um gás para você ver que realmente é possível, porque as pessoas estão conseguindo. Essa pessoa conseguiu, o amigo dele encontrou comigo aqui em Belo Horizonte, lá no encontrão do filhão. Também deu o depoimento lá que conseguiu. Então, a gente está muito feliz de fazer parte da transformação da vida de centenas de famílias. Então, sem mais delongas, bora lá para mais vagas de trabalho. Evento de recrutamento de empresa canadense aqui no Brasil presencial. A sua chance de conseguir a sua entrevista e são várias vagas, tá? Então, bora lá então. Rapidinho aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. O Canadá Brasil está na área. É isso aí. O canal, referência no assunto Job Offers no Canadá. Qual é a empresa que irá contratar, filhão? Esse evento é do Grupo Irving, tá? O maior grupo empresarial do Atlântico canadense, juntamente com a PI Brasil, que é a empresa de recrutamento do Grupo Irving. E só lembrando que para participar do evento, participar dos processos seletivos, você não tem que pagar absolutamente nada, tá? O sistema, o processo é totalmente gratuito para você se candidatar à sua vaga, mandar ou se resumir, fazer entrevista, não tem custo algum para você, beleza? Então, a Irving foi fundada em 1882 e hoje possui aproximadamente, pessoal, 19 mil funcionários. Então, filhão, o que é essa Irving? O que é que essa Irving faz? Tá aqui, ó. Ela tem emprego nessas áreas aí, ó. Agricultura, construção, hidroenergia elétrica, parte elétrica, geração de energia, petróleo, alimentação, floresta, distribuição, transporte, ou seja, fábrica de navio é o maior grupo empresarial do Atlântico. Qual será o local e a data do evento, filhão? São Paulo, capital, dia 21 e 22 de abril, Teixeira de Freitas, na Bahia, dia 24 de abril e Ipatinga, Minas Gerais, Alô, Vale do Aço, 26 de abril. Observação, os locais exatos das entrevistas serão confirmados por e-mail aos candidatos selecionados. Então, após você fazer a sua inscrição, você sendo selecionado, você vai receber um e-mail com o local, o horário certinho desse evento, beleza? Como irei fazer para participar, filhão? É bem simples. Depois que eu terminar esse vídeo, você vai clicar na descrição, vai ter um link, e nesse link você vai seguir todas as diretrizes de preenchimento do formulário com o máximo de informações possível, tá? Escolher a sua profissão, falar o seu nível de inglês, falar se você já tem o ECA, tudo que você puder colocar de informação vai ajudar a facilitar o processo para você. anexar os documentos que eles pedirem lá, aguardar o contato da empresa. Muito importante, apenas candidatos selecionados para entrevista poderão participar do evento presencial. Talvez aconteça de chamarem um ou outro candidato para participarem do evento, tá? Mas isso aí não é certo. A precisão mesmo da informação é as pessoas selecionadas para entrevistas de emprego serão convidadas a participar, beleza? Mas pode haver a possibilidade de você ser convidado para participar do evento, mesmo sem ter sido chamado para uma entrevista. Quais as profissões serão contratadas? Vamos lá, ó. Agora, segura aí, filhão, porque tem muita profissão, tá? É carpinteiro, motorista de carreta, operador de produção, tá? Então, se você é operador de produção, o que é um operador de produção? Se você trabalha numa linha de produção onde entra um material aqui e sai um produto acabado do lado de cá, significa que você é operador de produção. Imagina você trabalhando uma prensa, aí tem uma chapa, ela vira lá na frente uma panela, ou vira um disco. Você enfia uma massa do lado de cá e sai um biscoito do lado de cá. Tudo isso é operador de produção. Operador de serraria, se você trabalha com máquinas de serra e madeireira, operador de máquina harvest e operador de máquina forwarder, ok? Que é mais ou menos ali na linha de retirada de eucalipto, de pinho, né? Quem trabalha com essas máquinas que faz, tipo, colher, né? Colher a árvore lá e cortar. Supervisor florestal, mecânico de máquinas pesadas e caminhão a diesel. Vem agora a área de ITI, tá? Senior Network, Network Specialist, Senior System Specialist, System Specialist, Cloud and Data Center. Então, tem muita coisa aqui de ITI, gente. Ó, Technical Lead, Software Developer, Security Specialist, GIS Analyst, GIS Specialist, End User Experience Specialist, End User Computer Technician, Database Administrator. E essas duas profissões aqui também, ó. Engenheiros elétricos, tá? Com conhecimento de alta voltagem e engenheiros de energia, tá? Com experiências em Pulping Experience Work ou na Recovery Boiler. Boiler, eu sei que é alguma coisa em relação a aquecimento. Então, se você é engenheiro elétrico ou você é engenheiro de energia, né? Você também pode participar desse processo. São duas novas vagas. E para essas vagas que eu listei aqui são várias posições, tá? Então, se você é uma dessas áreas aí, fique atento, faça o preenchimento aqui porque você pode ser convidado para uma entrevista de emprego, beleza? E eu quero, para finalizar aqui também, falar com vocês que em breve estaremos disponibilizando o nosso método do zero à job offer. Já fizemos a apresentação disso para as pessoas que estavam com a gente lá no encontrão do filhão e eu acredito que esse material, que esse treinamento vai dar uma alavancada aí no seu Projeto Canadá e você vai ter todas as ferramentas necessárias para conseguir a sua job offer você seguindo aquilo que será ensinado para você ali. Tranquilo? Então, é isso que eu queria deixar para vocês aqui a mensagem. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal porque aqui eu estou sempre trazendo conteúdo para te ajudar. Se você já é inscrito, já sabe, né? Esmaga o botão do like para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Eu fiz um vídeo aqui, vou deixar aqui no final da tela para mostrar para vocês como que você pode conseguir comprar uma casa própria lá no Canadá. É um vídeo bem interessante para mostrar como está a realidade hoje lá. Então, é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço!